A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turfi Online, vamos com as marcações em vídeo para a reunião de domingo 17 de abril de 2022 no Hipódromo da Gávea no Rio de Janeiro, na ocasião serão disputadas 9 provas a partir das 14 horas e 15 minutos. Antes de começarmos eu gostaria de fazer um convite a você amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, a ativar as notificações, sempre que tivermos um vídeo novo o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro páreo, 1400 metros grama, pra potrancas de dois anos sem vitória em páreos de turma no Rio ou em São Paulo, Francis Neu número 1, Luara São Pedro do Alto e Primavera Gaúcha número 5 devem decidir o páreo, atuaram juntas, chegaram escassamente separadas e vão ter o meu voto, 1 e 5 a minha ordem, La Explosion, meia dúzia, também é perigosa essa estreante filha do Catch a Flight, 1 e 5, diferença meia dúzia. Segundo páreo, 1400 metros grama, pra potros de dois anos, versão 2022 do grande prêmio Mário de Azevedo Ribeiro, grupo 3. Aqui Loyalty e Livorno, números 1 e 2, ambos invictos até aqui, devem decidir a carreira, eu fico com essa ordem 1 e 2, sendo essa dupla melhor que qualquer uma das pontas. Cuidado ainda com o Limeira, número 5, perigoso filho do Hat Trick, 1 e 2, diferença o 5. Terceiro páreo, 1400 metros grama, pra potrancas de dois anos, grande prêmio Luiz Fernando do Cirne Lima, grupo 3, versão 2022. Pina Bausch, número 1, do Aras Figueira do Lago, vem de expressiva vitória e tem tudo pra repetir a dose. Eu vou deixar Little Beauty, número 4, do Aras Sweet Carol, como sua principal adversária, ordem 1 e 4. In Unique, número 3, montaria do Jorge Ricardo, também tem possibilidades, 1 e 4, diferença número 3. Quarto páreo, 1000 metros grama, pra fêmeas de 4 anos até 2 vitórias, 5 anos até 3 conquistas no Rio ou em São Paulo. Augustine Cherie, número 2, e La Mariane, número 5, ambas de propriedade do Aras Itacunhã, devem formar a dupla do páreo. Eu fico com essa ordem 2 e 5, e respeito ainda a Hannah Bryan, número 4, filha do Aras Bryan, também perigosa nesta quarta prova. 2 e 5, diferença número 4. Chegamos ao quinto páreo, 2000 metros grama, pra produtos de 3 anos sem vitórias em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Orgânico, número 5, filho do Agnes Gold, volta aí os 2000 metros em condições de brilhar. Eu vou deixar Oberon, número 7, do Estúdio Eternamente Rio, como seu maior rival, ordem 5 e 7. Cuidado ainda com o Joko, número 2, também filho do Agnes Gold, 5 e 7, diferença o 2. Sexto páreo, 1000 metros grama, pra fêmeas de 4 anos até uma vitória, 5 até 2, 6 anos até 3 conquistas no Rio ou em São Paulo. Flair de Lis, número 1, é outra ótima inscrição do Aras Itacunhã no dia, montaria do Val de Neijil, tem plenas condições de brilhar. A Nova Zelândia, número 3, filha do Force, é uma rival de respeito, minha ordem fica sendo 1 e 3. Cuidado ainda com a Kismara, número 2, descendente do Tokay. 1 e 3, diferença número 2. Sétimo páreo, 1400 metros grama, pra produtos de 2 anos sem vitória, em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Bob Will, número 8, montaria do Jorge Ricardo, tem retrospecto suficiente pra brilhar por aqui, vai ser o meu escolhido. Eu deixo pra segundo, Balesteiros, número 1, filho do Agnes Gold, que não fez uma má estreia, teve uma boa participação. 8 e 1, Nureyev Boy, número 2, vencedor no Tarumã e com passagem clássica por Cidade Jardim, vem aqui pra Gávea em condições também de brigar pelas primeiras colocações. 8 e 1, diferença número 2. Oitavo páreo, 1300 metros grama, pra potrancas de 3 anos sem vitória, em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Lady Fish, número 8, veloz, filha do Gold Kovic, pode brilhar de ponta a ponta, é a minha escolhida. Eu vou deixar Bekacene, número 2, descendente do Agnes Gold, também tem velocidade inicial pra brigar pelas primeiras colocações logo de cara, fica sendo a minha indicada pra composição da exata 8 e 2. Caso a luta seja intensa entre essas duas participantes, crescem as possibilidades de Poetry in Motion, número 1, representante do estúdio X-A-Pic. 8 e 2, cuidado com a número 1. Pra fechar a reunião deste domingo de Páscoa, nono páreo, 1600 metros grama, pra produtos de 3 anos até uma vitória no Rio ou em São Paulo, 7, número 12, descendente do Mais Sherry Amour, está em turmação favorável, vai ser o meu escolhido. Deixei pra segundo o Amor Ágape, número 8, que está há algum tempo sem atuar, ele que teve inclusive participação na esfera clássica. 12 e 8, jargão número 1, montaria do Anderson Fernandes, também é perigoso. 12 e 8, diferença 1. Neste momento encerramos as marcações em vídeo pra reunião de domingo 17 de abril de 2022 no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, o convido a seguir nos prestigiando no TurfOnline.com, TurfOnline.com.br e também nas nossas plataformas. Facebook.com.br TurfOnline, Youtube.com.br TurfOnline1. TurfOnline1, inscreva-se no nosso canal, é muito importante que você se inscreva no youtube.com.br TurfOnline1, temos ainda instagram.com.br TurfOnline1, com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!